E aí galerinha, como você está? Bom? E hoje eu vou falar 25 fatos sobre mim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Eric. Eu tenho 19 anos, nasci em 97, dia 1º de agosto. Pra quem não sabe, eu estou aqui em Londrina, na Casa Grego. E é que eu me sinto meio estranho, não pelo fato de ser novo aqui, e sim pela minha altura. Cara, eu tenho um i65, digamos que sou mais baixo daqui. E olha só, não só isso, eu sou mato pra caramba também. Cara, eu tenho 55 quilos. Isso é complicado. Sabe quando bate aquele vento forte? Mano, eu vou pra trás, velho. É complicado. É que um dia eu saio voando. Sem zoeira, mano. A minha comida favorita é doce, pra quem não sabe. Eu gosto bastante de brigadeiro. Cara, sem dúvida, brigadeiro eu acho que é o melhor que tem. Eu como pra caramba mesmo. Digamos que eu tenho alguns típicos de gostos esquisitos pra alguns. Um exemplo, cara, eu tomo muito Coca-Cola com açúcar, mano. Não é normal isso. Ah, mas eu gosto, vai. Bom, eu sou uma pessoa que gosta bastante de anime. Eu chego a assistir em torno de 50, 90 anime por ano. Cara, é anime pra caramba. Cada um tem média de o quê? 15 episódios? Hum, vai dizer. Bom, só considerado como um Otaku? Talvez. Bom, o meu jogo favorito tem o Zelda e tem o Pokémon. Particularmente se joga pro meu, sou amarradão neles. Acho que eu já gerei todos, praticamente. Meu maior sonho, cara, meu maior sonho é morar pro Canadá. Cara, lá tem frio e tem esquilo. Cara, vai dizer que você não gosta de esquilo. No colégio, velho, no colégio eu sempre fui uma pessoa bastante inteligente. Porém, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. É estranho isso, realmente. E como é que eu tenho o seguinte lema? Cara, tudo que for mais fácil eu vou fazer pra não morrer de cansaço. Basicamente isso. Velho, tem um fato muito bizarro sobre mim. Eu já me casei com uns de 6 anos. Cara, bem retardadista da minha parte, né? Mas digamos que... Hum... Eu fui embora de casa, eu moro sozinho. E quando eu vi, tinha uma pessoa morando comigo. E quando eu já tava casado. Eu nunca de fato me casei. Como no papel, em uma igreja ou num cartório. Basicamente ela morou junto comigo. E isso eu acho que é casado, né? O maior amigo que eu já passei no colégio. Mano, tem vários. Mas tem um específico mesmo. Digamos que eu e meu colega. Nós estávamos em umas aulas de artes. Assistindo um filme. Basicamente isso. Ele tava no último cadeira. E ele tava lá na primeira. Eu olhei pra ele e falei. Mano, bora fazer uma bagulha muito louca. Gritando lá de fundo. Ele bora. E eu vi ele abaixar umas calças e saindo correndo de cueca pelo colégio. Não sei porque eu fiz aquilo. Mas digamos que eu fiquei 4 dias em casa de suspensão. É. Não façam isso. Aí ele fala. Valeu a pena. Mas não façam isso. Bom, eu tinha um sonho de fazer faculdade de biomedicina. Não tem muito como explicar pra vocês o que é biomedicina. É um pouco complexo. Mas o porquê que eu ia fazer biomedicina? Sabe o que é perito criminal? Não. Sabe se assai? Aquela série onde a pessoa estuda morte das pessoas. Uma pessoa morre bizarramente. Você tem que descobrir como é que ela morreu. Basicamente isso que é um perito criminal. É basicamente isso que eu queria fazer na minha vida. Mexer com defunto. Era porque pra mim é mais fácil mexer com pessoa morta que com pessoa viva. Eu pensava assim. Mas eu resolvi deixar tudo de lado e seguir minha carreira no YouTube. Basicamente foi a melhor escolha que eu já fiz até agora. Se um dia ainda eu vou fazer faculdade de biomedicina? Não sei. Particularmente agora, só quero ficar com o YouTube mesmo. Cara, tem um fato meio engraçado sobre mim. Mais ou menos nos meus 14, 15 anos. Eu dançava freestep. Eu acho que não era uma boa coisa pra se ver eu dançando freestep, né? Sabe um graveto? Imagina um graveto se mexendo. Basicamente acho que era eu. Cara, além de dançar freestep, eu também já pratiquei alguns esportes. De luta. É, não parece, né? Porque eu não boto medo nem em formiga. Mas eu já fiz kung fu, waishu. O que que seria waishu? Defesa pessoal, basicamente. Eu também fiz muay thai. É mais ou menos uns 4, 6 meses. Aí eu deixei de lado e resolvi ficar jogando. Ficar sentado em uma cadeira é muito mais fácil. Bom, eu também sou fascin... Não, peraí, peraí, tá meio estranho isso aqui, né? Não melhorou muito. Mas, o que eu vim dizendo pra vocês? Basicamente eu sou fascinado por tatuagens. Cara, eu tenho duas atualmente. Duas nas fóspedes. Parece que vai te... Melhor eu mostrar pra vocês, né? Bom, tem praticamente duas. Então eu deixei essa tatuagem. Uma, as duas são do Naruto em si. Sim, eu gosto de tatuagem de anime. É bem estranho, por isso que eu sou otaku. Uma é o símbolo do Oro de Mara, no Sass. E a outra é uma frase do Ben. Bom, eu estarei fazendo mais tatuagem. Pra quem ficou curioso pra saber quais que eu vou fazer, Chegue lá no Twitter. Vai estar aparecendo aqui embaixo. Também tem na descrição. Vou mandar umas imagens lá. Beleza? Eu gosto bastante também de animais. Digamos que eu tenho 3 cachorros e um passarinho. Eu tenho um pequeninês, que se chama Chubby. Eu tenho um Chao Chao, que se chama Lurie. Eu tenho um Pinter, que se chama Neguinho. E eu tenho um Calopsita. É, Calopsita. Ele se chama Mickey. Cara, eu também tenho muito medo de palhaço. É sério. Eu tenho um pavor de palhaço. Eu lembro que uma vez eu fui num circo. E tinha um prendido palhaço. Ele ficava olhando pra mim, com aquele sorriso estranho. Cara, eu chorei lá num circo. Basicamente. E eu também tenho pavor de filme de terror. Aí são as coisas que eu tenho mais pavor da minha vida. Lembram que eu chego a chorar em certas cenas. Mas o porquê que eu tenho pavor de filme de terror? Basicamente, quando eu tinha uns 6 anos, A minha tia, ela me trancou dentro de um quarto. E colocou um filme que eu acho que muitos de vocês não conhecem, Que é um pouco antigo. Que é a Chucky. Ou nesse caso, a noiva de Chucky foi o que ela colocou. É um bonequinho assassino, tá ligado? Mano, eu tenho medo de boneca ver por causa disso. Por que ela fez isso? Não sei, porque ela é doente. Meu Deus. Bom, o porquê meu apelido é Sky. Em si, eu fui uma amiga de infância. De colégio, praticamente. Que me deu esse apelido. É, eu não sei o porquê que ela me deu esse apelido de Sky. Mas eu gostei e comecei a utilizar. Mas infelizmente, ela faleceu num acidente de carro. Digamos que isso faz uns 6 anos já, mais ou menos. E até hoje, eu uso esse apelido. Particularmente, eu gosto muito. Outra coisa muito legal, é que eu já fui um jogador profissional. Ou digamos, sem profissional. Porque naquela época, isso era meio estranho. Uma pessoa dizer que era profissional em algum jogo. E qual jogo era esse? Cara, mais estranho ainda. Eu jogava muito CS 1.6. Basicamente, já joguei vários campeonatos. Enfim, hoje, eu jogo só Minecraft, né? Eu, particularmente, gosto de mudar muito o tom do meu cabelo. Ele já foi azul. Já foi roxo. Já foi branco. Loiro, como está agora atualmente. Já foi bem preto. Já pintei até de vermelho. Acho que foi uma das piores coisas que eu pintei até hoje. Uma coisa que eu odeio bastante, é que mexe no meu cabelo. Basicamente, eu odeio isso, cara. Sério. Isso me irrita muito. Você fica mexendo no meu cabelo, mano. Mexe no seu cabelo. Não no meu. Você não fica bravo quando eu fico... Não fica, né? E por que você não fala nada? Porque eu gosto. Já vim esquecendo de falar uma coisa. Eu gosto muito de andar de skate. Já andei bastante. Hoje em dia, ele fica lá... Parado embaixo da minha cama. Mas eu já andei pra caramba de skate. Como eu já havia falado, eu tenho 55kg. Mas não que eu como pouco. Cara, eu como muito. Mas muito besteira. Não sou muito que comer arroz, sejam essas coisas. Mas besteira eu como bastante. Uma vez, minha mãe ficou preocupada por quê? Porque eu era tão magro. Porque, tipo, eu chegava a comer três pacotes de bolacha por dia. Mas eu acho que isso é bastante, né? Então eu fui no médico. Fui lá no turmista. Ela fez um bateria de exame. Chegou a seguinte conclusão que eu tenho uma espécie de... Não é distúrbio que ela quer dizer. Digamos que o alimento cai em mim e não gera gordura. Basicamente isso. Então eu não gero gordura e não engordo. E fica essa valenta aqui. Beste. Agora uma pergunta que me fizeram muito, muito, muito. Cara, isso foi até chato. O porquê eu nunca mostrei o meu rosto. Tem que agradecer uma pessoa. O Dudu. Duduzinho. Américo. Eduardo. O Dudu Goff. É. Se não fosse ele eu nunca ia mostrar o meu rosto até hoje. Hum, porquê que eu nunca queria mostrar o meu rosto? Digamos que eu nunca estava psicologicamente preparado pra ele estar mostrando o meu rosto. Jogando na internet em si. Em que era o Sky? Como que ele era? Basicamente isso. E também, fora que a internet não é um lugar muito seguro de você se expor tanto. Tem que pensar muito, muito, mas muito bem mesmo. Antes de você se expor assim. Porque não é pouca pessoa. Tipo, são muitas pessoas. E basicamente a internet também é igual na vida real. Tem pessoas boas, tem pessoas malas. Então você tem que tomar cuidado com o que se faz na internet. Eu sei, eu sei que minha voz não parece com a minha aparência. Vocês já falaram muito isso. Mas, hum, eu também, eu sei que não sou aquelas coisas. Conforme lá no vídeo que eu apareci no Edu. Cara, eu tava mais lá e eu tava morto, cara. Pra combinar. Eu tava 26 horas acordado. Incrível que pareça. Eu namoro. Algum de vocês vão achar bizarro porque eu acabei de terminar o casamento e já estou namorando. Mas fazer o que? A vida é assim, né? Que, que uma coisa. Se você é feio e vem uma oportunidade pra você namorar, cara, namora. Mas também é disso que eu penso. É. Eu não sou um bom conselho. É, é isso aí. Bom, basicamente eu, esse sou eu. Eu me chamo Sky ou me chamo Eric. Mas me chamo Sky que é mais legal. E se vocês gostaram desse vídeo, cara, deixa o seu like aí. Vamos bater uma meta. A maior meta do meu canal foi 20k. Tentar chegar a 30k. Se chegar a 30k, quem sabe eu faço um outro vidinho desse maneiro. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Me segue no Twitter que está aparecendo aí embaixo. Também, na descrição também tem. E é isso aí. Eu fui.